Então, quando o público deveria nos esperar a respeito do livro, a importância do auto-diria, o Paulo Freire destaca também a necessidade de algumas coisas, dentre elas o exercício de criar histórias com o contexto social próprio do perucano, que ele chama, por exemplo, a parte do que se pode considerar a dimensão teórica da educação que se dá nessas culturas, se realiza através dessas histórias, em cujo corpo, o uso das metáforas, é uma das riquezas da linguagem popular. A educação popular não pode estar ali a essas histórias que não refletem apenas a ideologia dominante, mas, nesses casos com elas, perdeu a visão do mundo, das massas populares. Na verdade, essa visão do mundo não é pura reprodução daquela ideologia, ou seja, separa a transição entre eles e nós e vós, colonialistas, vós enganastes ao pensar que o vosso poder de explorar era eterno para vós, era impossível que a fraqueza dos explorados se tornasse força na luta contra o vosso poder. E daí por diante, isso é uma recomendação de treino, não só de leitura, mas com escrita também, com prática escrita. Aí tem recomendações aqui, inclusive com recomendações de escrita com jargões da cultura marxista dos comunistas, e, por exemplo, um dia eles dizem o camarada, entendeu? É quem usa camarada, mas que esses casos... Se os camaradas, as camaradas escrevem muitas histórias, um dia, um dia vamos fazer um livro grande com essas histórias, contadas do nosso povo, histórias que se formam do nosso passado, do nosso povo, da nossa existência ao colonizador. E daí por diante. Então, não só ler, mas como praticar também essas histórias com um cunho político, e sempre com um cunho político. Então, não é disso que ele nega a neutralidade, ele permite que as professoras tenham, não só uma corrente oposta, mas negando também o absurdo de negar a possibilidade de neutralidade entre os educadores. O educador faz o que ele quer e a luta fora da parada. Eu tô imaginando uma situação em que o educador tem que se subordinar extremamente, o que é obrigado a seguir esse tipo de cartilha, né? De ser algo bem estranho de ver. De ser algo bem estranho. De ser algo bem estranho. Be mãos com E EMO 8, um tempo triste, a partir da memória,